O motor é uma solução para fazer essa ponte tão necessária e tão complicada que é simplesmente dos livros brasileiros e portugueses cruzarem o Atlântico, os leitores de Portugal conseguirem acessar os livros do Brasil. A gente gosta de dizer que o motor é uma plataforma, é uma plataforma para as editoras brasileiras operarem em Portugal. Em uma forma prática, imediata, a gente faz um acordo com as editoras do Brasil, nós imprimimos aqui na Europa e fazemos toda a cadeia da distribuição. A gente vem para feiras, vai para livrarias, vai para um e-commerce próprio, vai para todos os marketplaces. Então, a gente está fazendo que o livro brasileiro fique imediatamente ao alcance do leitor português. Com isso, a gente está abrindo um novo mercado para os editores brasileiros que precisam tanto de alternativas. É um país que tem uma população menor, mas é um mercado de livro muito mais saudável que o brasileiro, em bases melhores, sem tanta concentração e com um público que valoriza muito o livro, o produto livro e que está realmente precisando reconhecer e voltar a conhecer a literatura brasileira, o ensaio brasileiro e acho que a motor é a que vai fazer isso arrancar. Obrigado. 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 Obrigado.